Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e galera, é o seguinte, existe sim novos glitz pra quem precisa aí de um poupa-tempo não pago, né? Né? Pra avançar no game. Só que nesse caso não é bem avançar no game, mas sim melhorar, né? Os seus trajes. Galera, está ativo mesmo usando, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu tô usando a versão, olha aqui embaixo, a versão de atualização mais recente que é a 1.1.0 que chegou removendo todos aqueles glitz deliciosos que eu já mostrei pra vocês, né? Pra galera que precisa avançar mais rápido. Só que galera, o pessoal tá achando, tá vindo, tá me mostrando e tal, outros glitz funcionais, tá? E claro, eu vou tá trazendo, divulgando pra vocês, pra que vocês possam ir lá e também conseguir. Dessa vez... Volta, volta, volta. É aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O glitz desse vídeo, pessoal, é de lingote de níquel, tá? Como vocês podem ver, o lingote de níquel, ele é responsável pra você lá no Gunnar, dentro do assentamento, opa, qualquer arma e também armadura do nível superior, que é o vermelhinho, pro impecável, que é o azulzinho, digamos assim, né? Então, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um torso superior, de fundo vermelho, tá vendo? Aí, usando o níquel lá no Gunnar, eu consigo fazer com que ele fique impecável, né? Um nível acima, tendo mais slotsinhos ali, pra que eu possa colocar runas e também melhorar o equipamento. Galera, é o seguinte, vocês vão até esse lugar aqui do mapa, ó. Eu vou pra lá também. Anglia Oriental, saca? Foi o primeiro lugar que eu conheci desse jogo, que foi o teste que a gente fez com a Ubisoft, só tinha esse mapa disponível, então a gente tá bem familiarizado. Você também, eu tenho certeza. Então, ó, tá vendo aqui? Torre destruída. É pra cá, mano, pra cá. Bora lá. Quero agradecer também aos maninhos, né? Que me deram essa dica, que mostraram pra mim. Pô, Calil, faz vídeo que tem, né? Novo glitch. O que que acontece, pessoal? Chegando aqui, bora lá com a Sunin de novo. No meu caso, o meu Draconidio. Tá vendo ali, pessoal? Ó, eu já tenho um lugar aqui. Já tenho outro aqui. E eu vou focar nesses caras aqui, ó. Tá vendo ali? O sinalzinho de dourado. É esse maluco que a gente vai pegar. Então, bora lá. Quem ainda não viu, né? O vídeo detalhando aquele traje que tem o dragãozinho. Cara, só dá uma olhada no link que tá passando aqui em cima. Inclusive, essa montaria. Beleza, vamos lá. Vamos atrás do cara. Basicamente, pessoal. Esse maluco que a gente vai caçar. Ele vai ficar dando respawn o tempo todo. Quando a gente carregar um save. E fazer uma sincronia na mesma torre, tá? Então, bora lá. Sem perca de tempo. Vamos lá. Ó, esse cara já foi. Dropou ali o níquel, tá vendo? Eu posso continuar a batalha se eu quiser. Mas não é obrigatório, tá, pessoal? Ah, Kalil, eu não tenho nível suficiente. Não quero ficar aqui de boa, mano. De boa. De boa. Só ir lá, sair da área de batalha. Ó, os caras eles vão embora. Depois de um certo tempo, eles vão embora, tá ligado? Já tá de boa. Eu acho que daqui, embora esteja a música de combate ainda, eu acho que eu já consigo salvar, meu. Ó. Vamos ver se eu consigo salvar aqui. Ó, beleza. De boa. Eu vou usar, mano. Cadê o meu 17 aqui? Que esse aqui, eu lembro que eu usei pra um glitch. Então, tá de boa. Vou fazer um save. Fiz o save, beleza? Depois, você deve carregar esse mesmo save, pessoal. É aquele mesmo esqueminha que vocês já estão acostumados, saca? Carrega o save de novo. De boinha. Só que agora, pra ter certeza que o Bang vai funcionar, vamos de novo lá pra torre destruída. É um pouquinho mais lerdo, entre aspas, se comparado ao que a gente já mostrou. Sim, é. Mas funciona? Sim, funciona também. Então, ó, chegando aqui. Preciso dos seus olhos, amiga. Olha lá de novo. Tá vendo? Galera, é só repetir isso quantas vezes você quiser, mano. O cara vai tá lá de novo. É só a gente ir lá. Matar o maluco outra vez. Salvar. Carregar. Vir pra torre. E já era. Vai ficar toda vez respawnando. Lembrando que eu tô testando na versão de PC, beleza? Na última versão, né? Update do game até o momento. Que é a versão 1.1.0. Se você tá assistindo esse vídeo posteriormente, né? Tem aí uma... Uma versão mais atual do jogo. Comenta aqui. Você matou ele. Calil, ó. Funcionou. Funcionou na versão tal. Do console tal. Beleza? Que isso aí ajuda muito a gente. Ó, peguei. Vazei. Mesmo esquema. Vamos lá. Você matou ele. Morra! Vamos embora. Se você quiser, você pode matar os caras também. Não tem problema nenhum. Só que como esse glitch já é mais lento, né, meu? Eu acho que não vale a pena. Mata o cara que você tem que matar. Vaza. Salva. Volta. E já era. Ó, voltamos. Mesmo esquema. Vamos lá. Salvar. O meu save 17. Substituir. Beleza. Já foi. Carregar. 17 de novo. Adoro essa armadura. Muito linda, mano. Muito linda. Beleza. Carregou? Vai lá. Pra torre. Eu vi alguns vídeos, pessoal, lá da gringa, onde o pessoal não precisa ficar fazendo essa volta até a torre, tá? Porém, eu já testei e em todas as vezes foi necessário pra mim. Passe os olhos pela terra, minha amiga. Olha lá. De novo, mano. Ó, e tem aqui. Pode ver. Tem aqui. Ó, tem ali. Eu não fui explorar pra lá, mas pode ser que seja a mesma coisa. Vamos dar uma olhada, ver se... Ó, aqui tem coisa também. Mas eu acho que o lance mesmo é só aquele maluco ali, saca? É, tem aqui debaixo da árvore que eu falei, mas eu acho que não... Não sei se dá respawn. Depois vocês podem fazer e me contar, beleza? Então, ó. O cara tá ali de novo. É o mesmo esquema, pessoal. Não tem erro. Aproveitem, tá? Que tá rolando na versão mais atual. E eu peço encarecidamente que cada um de vocês que fizerem o teste, comentem aqui no vídeo. Calil, testei. Hoje é dia tal. Tô testando no console tal. E está funcionando. Isso pra que daqui pra frente, né? Caso, sei lá, mano, outras atualizações com certeza virão. As pessoas possam olhar nos comentários e ver ali o seu resultado e a data. Assim eles nem olham o vídeo se já tiver alguma mensagem sua ali falando que o caso já foi resolvido, beleza? Galera, é isso aí. Deixa eu só matar esse cara rapidão. Agora vamos brigar, vai. Vamos, vamos. Vamos matar a nossa vontade do quebra-pau. Adoro fazer isso. Como sempre, o Liu com duas lanças. Não dá pra ser diferente. E já era, mano. Ai, peguei fogo. Peraí, 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 peraí. Calil torrado. Ó, legal uma versão assim também mais escura, né? Bacana. Galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Desculpem o vídeo rápido aí, mas espero ter ajudado vocês, beleza? Conforme forem surgindo novos glitches, eu vou estar trazendo também pra que vocês possam ir lá e fazer se quiser, beleza? Ah, Calil, não gosto, não tem problema. Não faz, só alegria, segue o barco. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. É nóis! E aí Obrigado.